Vamos entrevistar a Maressa. Maressa, o que você está achando de trabalhar com a Adlux? A Adlux é uma grande oportunidade para todas as pessoas, eu estou muito satisfeita. Os óculos franqueados também, eles estão 100% satisfeitos. Eu trabalho com a expansão de novas franquias no país todo. Então nós temos pessoas interessadas desde Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina. Hoje a Adlux tem atingido o nosso país e com 100% de satisfação entre os nossos clientes, fidelizando as clientes também. Então isso é fantástico. Só tenho que agradecer a Adlux no momento.